Eis o amor que cura os corações Que supera a lei, castigo e dor Amor que não posso entender É o divino amor Nos amou, nos amou O sangue do Cordeiro nos contou Nos amou, nos amou É o divino amor O Messias, Rei dos Reis, chegou O escorrido entre nós andou Como o Cordeiro sempre errou É o divino amor Nos amou, nos amou Com o sangue do Cordeiro nos contou Nos amou, nos amou É o divino amor Meus pecados lá na cruz pagou Ele impôs o meu interior Hoje creio firme no Senhor Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor De Deus Amor 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 Com o sangue do Cordeiro nos contou Amor 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 Com o sangue do Cordeiro nos contou Amor 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 Amém